Volta à Europa ao vivo, ministro da Fazenda Fernando Haddad chega hoje à Índia para encontros com ministros de finanças e presidente de bancos centrais dos países do G20. Luca Bassani com os detalhes da informação ao vivo da Alemanha, o que já se sabe sobre esse importante encontro. Luca, inclusive Haddad acredita que pode, através desses contatos, tornar o Brasil presidente do grupo, Luca? Exato, a gente sabe que as maiores economias do mundo, o G20, tem encontros anuais, inclusive esse ano em Nova Adélia haverá também encontros dos chefes de Estado, governo, no qual o presidente Lula deve comparecer. Mas antes, nós temos hoje, nesses próximos dias, acontecendo em Bangalore, na Índia, o país que também sediará o encontro do G20 dos chefes de Estado, o encontro dos ministros das finanças e os presidentes dos bancos centrais. Também o presidente Campos Neto e o ministro Haddad estarão conjuntamente para se encontrar com líderes da União Europeia, também da África do Sul, Espanha, tantos outros países que comparecerão. O ministro diz que se vê animado em um cenário bastante promissor agora, que ele fala que o Brasil voltou ao cenário mundial. Haddad criticou o isolamento do Brasil nos últimos anos e disse que essa é a oportunidade para o país se mostrar um cenário muito otimista para os investidores e também dialogando sempre com as diversas forças do mundo. Sabemos que o G20 concentra as maiores economias, o Brasil tem sempre um estado de destaque, lembrando que apesar das questões relacionadas com a guerra, a Rússia também faz parte, a China e tantos outros países importantes que podem alavancar os investimentos dentro do Brasil. Portanto, o ministro, da mesma maneira como fez em Davos, na Suíça, no começo desse ano, pretende também continuar nesse mesmo discurso agora na Índia. Perfeito. Luca Bassani, ao vivo da Europa, segue em contato com a gente por aqui até mais tarde. Luca, Nelson, Kobayashi, qual é a importância para o Brasil de um encontro como esse? Quais frutos podem render ao nosso país? O em regra o que se espera de um representante do governo brasileiro em uma reunião como essa com países importantes do G20 é a apresentação do Estado brasileiro como um terreno fértil para o investimento e para a chegada de economia externa no território brasileiro. Mas não é o que a gente pode esperar do ministro Fernando Haddad, porque se nem aqui no nosso território a gente tem expectativa com segurança sobre o que pretende o governo para a economia, imagine lá. Se nem aqui a gente sabe quais serão as diretrizes da nova regra fiscal ou quais serão as regras, as balizas da reforma tributária, imagine lá. Se a insegurança predomina aqui no campo econômico, o que terá o ministro Fernando Haddad a apresentar sobre o Brasil lá na reunião do G20? Em Davos, na Suíça, ele aproveitou para anunciar lá no território estrangeiro que fatiaria a reforma tributária. Talvez saia alguma coisa do que pretende o governo nas coletivas de imprensa, nas reuniões que ele vai participar. O que a gente espera também é que não haja novamente uma oportunidade de capitalizar politicamente com críticas ao governo anterior, porque não só o discurso do presidente Lula, mas o discurso de todos os ministros têm se repetido incessantemente em críticas ao passado. Essa é uma oportunidade que o ministro Fernando Haddad tem de olhar para o futuro em benefício da economia brasileira. Diogo? O que o Brasil no G20 é, obviamente, muito relevante, muito importante. O G20 é o grupo que reúne os países mais ricos do mundo e também os principais países emergentes. É, portanto, uma instância multilateral em que tanto autoridades brasileiras de segundo escalão ou de primeiro escalão, como os próprios presidentes, chefes de governo, se reúnem e discutem os grandes temas do mundo. Isso vai desde questões de segurança mundial, segurança internacional, como a própria guerra da Ucrânia, até questões de economia, que obviamente vai ser um dos temas mais importantes. E a presidência do Brasil, do G20, o Brasil vai exercer a partir de 1º de dezembro, porque é um sistema rotativo. A cada ano, troca a presidência, o país que exerce a presidência do G20, em conjunto com outros dois países que formam a troika. Os outros dois países são o país antecessor na presidência e o sucessor na presidência. Então, é um momento importante em que o Brasil, obviamente, terá um destaque e precisará ajudar a compor a pauta dos próximos encontros do G20. E a questão ambiental, obviamente, que foi colocada pelo governo desde o início como uma das pautas principais na sua política externa, vai ser, com certeza, a tônica dos argumentos para atrair investimentos, por exemplo, para o Brasil. A ideia de que o Brasil pode ser um país em que as empresas que aqui se instalarem poderão contar com energia limpa. Obviamente que isso é uma promessa, mas tem a ver, obviamente, com os potenciais, o potencial brasileiro de energia eólica, solar e hidrelétrica. Então, é um tema que vai servir, digamos assim, de atrativo para o Brasil e vai ser um momento importante. Obviamente que a presença, tanto de Roberto Campos Neto, nesse encontro do G20, quanto de Fernando Haddad, podem dar um certo equilíbrio para essa discussão toda em relação à taxa de juros e crescimento econômico.